Cria um relacionamento com o teu Senhor, porque você vai nascer do Espírito, você vai estar ligado para tudo aquilo que é espiritual, para tudo aquilo que é reino de Deus, e vai perder a fome pelas coisas dessa terra, você vai perder a vontade de lutar tanto por coisas pequenas, por coisas passageiras, e vai focar nas grandes, sabe por que? Eu já te contei hoje, Mateus 6,33, buscar o reino dele, a sua justiça, e o resto ele acrescenta, o resto ele acrescenta, às vezes você tenta fazer tudo com o teu braço forte, ou com o teu braço fraco, aí vem Deus e fala assim, é que você não conhece o meu braço, tem gente que não entendeu, Não é que você está fazendo as coisas no teu braço, amém? As coisas até que acontecem, porque Deus ele honra aquele que corre atrás, trabalha, se vira, mas eu quero dizer para você, que se você chamou o Criador para vir junto, ele tem poder de mover todas as coisas da terra, a teu favor, Todas as coisas doberam para o bem daqueles que eram, amém? Todas as coisas doberam para o bem daqueles que eram, amém? Todas as coisas doberam para o bem daqueles que eram, amém? 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 Que a morte venceu Ele é Deus Ele é bom Ele é Cristo Louve ao único Que a morte venceu Ele é Deus Ele é bom Ele é Cristo Ele é Cristo Louve ao único Olha a sua voz Louve ao único Que a morte venceu Ele é Deus Ele é Deus Ele é Cristo Ele é Cristo Louve ao único Que a morte venceu Ele é Deus 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 Ele é Cristo Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Se inscreva. 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 Ananias. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. se inscreve. Se inscreva. Se inscreva. Deus te abençoe Tchau, tchau